Você já ficou na dúvida de quando deve sair para passear com o seu bebê? Será que é cedo demais? Quando que eu posso sair? Para onde sair? Pois eu vim te trazer essa resposta. Eu sou a doutora Marina Giatti, eu sou pediatra, sou mamãe do Léo e sou do Criança em Crise. E a gente vai falar um pouquinho sobre passeio de recém-nascido. O fato é que não existe nenhum consenso, não existe nada na literatura, lá nos livros, falando que você pode ir com tantos dias, tais dias para tal local. O que tem são orientações gerais, são orientações relacionadas principalmente ao bom senso. Eu estou falando aqui nesse vídeo o momento que a gente acabou de passar, estamos ainda no meio de uma pandemia, então tudo isso deve ser considerado, deve ser levado em consideração quando você vai decidir por passear com o seu bebê. A verdade é que a gente deve pensar principalmente no local apropriado, porque um bebezinho recém-nascido pode sim sair de casa, inclusive ele deve sair de casa. Essa mãe precisa respirar um pouquinho de ar puro, sair da rotina, sair daqueles afazeres todos os dias iguais, ver um pouquinho da natureza, respirar um pouquinho do ar puro, olhar para o céu, tomar um pouquinho de sol. Então o bebezinho recém-nascido pode e deve sair ao ar livre, a passear em locais abertos. Isso vale tanto em época de pandemia quanto fora de pandemia. Por que eu falo isso? Mesmo quando a gente não está no meio de uma pandemia, outros vírus comuns, de resfriados comuns, que pegam os adultos e as crianças um pouquinho maiores, podem ser muito perigosos para o bebezinho recém-nascido. Quem nunca ouviu aqui falar sobre bronquiolite sabe do que eu estou falando. É uma doença causada por um vírus de resfriado comum, mas que pode ser inclusive fatal, pode ser muito grave para uma criança pequena. Então é sempre importante a gente considerar essas questões. Muita gente fala sobre as vacinas, né? Ah, eu não vou sair enquanto meu filho não estiver vacinado. E as vacinas, gente, claro que são importantes, mas elas não determinam muito essa questão, porque as doenças em que as vacinas protegem não estão soltas por aí, né? Circulando. Então a gente não tem tuberculose circulando tão facilmente assim, a gente não tem agentes da pneumonia tão facilmente assim, a gente tem muito mais vírus circulando do que os bactérias e os vírus que são efetivos e protegidos pelas vacinas. Então essa questão da vacina não tem tanto assim a ver, até porque demora um tempo para a gente produzir anticorpos e a gente precisa de todas as doses e dos reforços para estar plenamente imunizado. Então a gente vai adquirir essa imunidade ao longo do tempo. Então ela não tem tanto a ver assim com a questão de sair de para passear. Agora, se você me perguntar se eu devo levar um recém-nascido pequenininho para um parque de diversões, para um shopping, para um supermercado, para a igreja, eu vou dizer que não, porque realmente locais com aglomeração vão aumentar a chance desse seu bebezinho ficar doente. E não só ficar doente, né? Mas ele tem uma rotina, ele não gosta de barulho, ele não gosta de muita gente falando, de muita luz, e tudo isso vai interferir na sua rotina de sono, deixar ele irritado. Nem você aproveita, nem o bebezinho aproveita. Então eu realmente não recomendo que você saia para lugares aglomerados. Agora, sair ao ar livre, passear no parque do lado da sua casa, dar uma volta no quarteirão, chamar a vizinha para dar uma voltinha de carrinho, colocar o seu bebê no sling, sair para andar, fazer uma caminhada, isso sim você deve fazer. Isso é muito bom, tanto para o bebê quanto para você. O bebê na maioria das vezes vai dormir, vai tirar uma sonequinha aí nesse passeio, e você vai arejar a cabeça, vai esparecer, vai fazer uma atividade física, no mínimo que seja. Então é super importante que você saia assim com esse bebezinho recém-nascido. Claro que você vai cuidar da temperatura, eles acabam sentindo nos primeiros, as primeiras semanas aí, um pouquinho mais de frio, então põe uma meizinha e meia no pé, põe uma calça, se você está só com uma blusinha de manga curta, dá uma caprichada aí na vestimenta do seu bebê. Agora está aquele calor, aquele calor muito intenso, ele pode inclusive ir só de fraldinha. Você vai talvez até tentar aproveitar um horário de soneca, porque isso ajuda bastante. Eu sempre passei com o Léo de sling, e ele adorava, e ele sempre dormia, sempre tirava sonequinhas no sling. Então eu aproveitava mais ou menos o horário da próxima soneca para sair para passear com ele. Quando que você pode sair? Pode sair no primeiro dia de vida, no segundo dia de vida? Na verdade você pode sair quando você estiver se sentindo bem. Isso vai depender um pouquinho da sua via de parto. Então se você teve um parto normal, por exemplo, talvez no terceiro, quarto, quinto dia de parto, você já esteja conseguindo caminhar com mais facilidade, porque mesmo um parto normal, a gente tem o períneo ali, fica bastante inchado, a gente tem dor, tem um pouquinho de desconforto. Então pode ser que leve alguns dias aí para você se sentir bem. E para os casos das mulheres que fizeram cesariana, talvez um pouquinho mais, uns 10, 15 dias para fazer uma caminhada leve. Pode ser que você tenha tido alguma complicação, precisa esperar um pouco mais. Mas essa caminhada não é muito bem um exercício físico de alta intensidade. Então você não precisa de liberação do seu médico. Se você estiver se sentindo bem, se você der uma voltinha em casa, sai um pouquinho ali fora e volta e se sentiu bem, você está liberado assim para fazer essas caminhadas leves. Eu comecei bem devagarzinho, então eu ia 10 minutinhos, no dia seguinte 15, daí uns 3, 4 dias ia aumentando, até que no final eu conseguia ir caminhar uma hora, fazer um exercício até com uma intensidade moderada, e dava até uma suada durante a caminhada. E aí o Léo dormia, então eu aproveitava para que ele fizesse as sonecas no sling. Você pode usar o carrinho, você pode usar o canguru, desde que ele seja apropriado para recém-nascido, e você pode usar o sling. Então são coisas aí que você pode fazer para arejar um pouquinho a cabeça, sair um pouquinho de casa, eu acho super importante. Isso também ajuda a regular o ciclo de sono do seu bebê. Então o ciclo circadiano, ele é regulado pela exposição à luz solar. Então se esse bebê tem contato com a luz do sol, olha lá para fora, olha na janela, ele vai conseguir regular o seu ciclo circadiano com mais facilidade. Então passear deve sim, desde que você se sinta à vontade, evitar lugares com aglomerações, mas saiam de casa. Saiam de casa porque faz muito bem para a nossa cabeça, para a nossa mente, deixa a gente mais feliz, e deixa a gente passar aí pelo porpério com mais tranquilidade. Então levem essa dica para vocês, e contem para uma mamãe que esteja passando aí pela fase do porpério. Se você ainda não está inscrita no canal do Criando Sem Crise, aproveita para fazer isso agora, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, e já dá uma curtida aqui para que a gente consiga levar esse vídeo para mais mamães e ajudar mais gente que está precisando dessa dica. Espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo.